Olá, muito boa tarde. Começou hoje a devolução dos ingressos do jogo entre Nacional e Vasco ocorrido na semana passada aqui na capital. Cerca de duas mil pessoas que não conseguiram assistir a partida no estádio, mesmo com o bilhete na mão, ficaram de fora. Um presente do dia dos pais, que acabou em decepção. Uma filha me presenteou, que eu fiquei muito contente e fiquei triste. Ao mesmo tempo, você ir para lá às 7h10, quando eu cheguei, não tem mais lugar. Quer dizer, essa falta de respeito. Esta estudante também não conseguiu entrar no estádio do SESI na última terça-feira para ver o jogo do Nacional contra o Vasco. É um desorganizado, né? Porque aí a gente perde tempo, vai lá e fica frustrado por não ter entrado. Complicado. Desde as 9h da manhã desta segunda-feira, quem passou pela mesma situação, pode ir na sede do Nacional, na rua Teresina, no bairro Adrianópolis, e pegar o dinheiro dos ingressos de volta. Nós vamos devolver, depois de conferir, e logicamente com os canhotos que aqui estão, e verificar. Tá o ingresso, tá normal? Não há problema nenhum. Já começamos hoje a devolver. Cerca de 2 mil pessoas ficaram do lado de fora no dia do jogo. Alguns torcedores se revoltaram, e a polícia precisou usar bombas de efeito moral e balas de borracha. Filma, 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 filma. A direção do Nacional negou que o clube tenha vendido ingressos a mais, e atribuiu a confusão ao atraso dos torcedores, e também a venda de bilhetes falsos. Se você for com antecedência, como aconteceu, de pessoas que me disseram, não, senão nós fomos lá 4 horas, 5 horas, pô, tranquilo e tal. Agora as pessoas deixam pra ir em cima da hora, o que que acontece? Fica aquele monte de gente querendo entrar, e não comporta. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, já aconteceu em diversas cidades, entendeu? A devolução acontece até a próxima sexta-feira, dia 30. Pela manhã, a sede do Nacional funciona das 8 horas ao meio-dia, e volta às atividades das 2 às 6 horas da tarde. Quem comprou o ingresso pela internet, precisa mandar um e-mail para o endereço contato.ingresse.com e exigir o dinheiro de volta. O fim de semana foi tenso no sistema carcerário do Amazonas. Desta vez, a briga entre presos de facções rivais resultou em vários motins nos presídios de Manaus. Agentes foram feitos reféns e dois presos morreram durante as rebeliões. Carla Silveira tem os detalhes. A rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade, localizado na BR-174, iniciou por volta de 4 horas da tarde de sábado. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, a ação foi comandada pelos mesmos detentos do pavilhão C, que iniciaram rebelião no dia 9 de julho. A principal exigência seria a transferência de 30 detentos para o IPAT. Durante a ação, 16 agentes de disciplina foram feitos reféns e um preso foi morto. O confronto terminou por volta de 3 horas da manhã de domingo. 108 presos foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, Unidade Prisional do Puraquecuara e para o Centro de Detenção Provisória. Para o Banho de Cidade, Carla Silveira. E ainda na madrugada de domingo, na unidade prisional do Puraquecuara, mais dois detentos foram agredidos por outros internos. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos informou que a agressão teria acontecido porque a dupla pretendia realizar motim durante o horário de visita e os outros presos não concordaram. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro e passam bem. Um homem foi preso acusado de estupro neste domingo em Manacapuru. De acordo com a polícia, a vítima, uma mulher de 22 anos, estava sem roupas quando procurou a delegacia para fazer a queixa. Ela teria sido abordada próximo da rodoviária da cidade por Edson Davi Moreira da Cruz, de 27 anos, que estava armado com uma faca. O acusado foi detido na casa da mãe dele, no centro da cidade. Ele foi autuado por estupro e encaminhado à cadeia pública desembargador, a taliba Davi Antônio. A partir de hoje, os servidores do Poder Judiciário vão participar de um censo em todo o Brasil. O objetivo é mapear o Poder Judiciário conhecendo o perfil de quem trabalha com as leis. Perguntas simples. Você está satisfeito com o seu trabalho? Na sua unidade, o quadro de pessoal corresponde às necessidades? Falta pessoal? Falta recursos materiais? O que poderia ser melhorado? Tudo para conhecer o perfil dos servidores e saber o que eles pensam em relação ao próprio trabalho. Com os resultados do censo, vai ser possível agilizar os processos e avaliar as políticas de recursos humanos, como, por exemplo, cotas para pessoas com deficiências. A primeira fase vai durar 45 dias e é voltada para os servidores do Poder Judiciário. No Amazonas, cerca de 800 pessoas. Já a segunda fase acontece depois desse período e é para os magistrados. O questionário está disponível no site cnj.jus.br. Glauber é um dos servidores que vai responder as perguntas. O ambiente de trabalho é muito bom, como eu falei no início. As pessoas que trabalham aqui, vou falar primeiro, no Tribunal do Júri, eles vestem a camisa. O problema é justamente calha nisso, o grande volume de trabalho em face desses dois procedimentos. Até julho deste ano, o Tribunal de Justiça do Amazonas estava com 609 mil processos só na capital. Com o censo, é possível que haja mais agilidade no Poder Judiciário, com a implantação de políticas públicas. Ganha a população e ganha todas as pessoas que realmente batem as portas do Poder Judiciário. Porque, a partir desse momento, o que se espera é a melhoria dos serviços realmente judiciais. Veja, a seguir aqui no Banho de Cidade, a fundação que é referência no tratamento da ranceníase, completa 58 anos de atividades aqui na capital. E veja também, a operação Centro Seguro apreende toneladas de mercadorias falsificadas no centro da capital. Sete pessoas foram presas.